...que é o Plano Nacional de Operações Através. Não digo uma guerra, né? Na Pfizer, lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é o problema de você, pô. Não digo uma guerra, não digo uma guerra, não digo uma guerra, não digo uma guerra. Se você virar! Não digo uma guerra, não digo uma guerra, não digo uma guerra. Não digo uma guerra, não digo uma guerra. Se você virar! A gente não resolve! Obrigado.